No esté reforma de hoje, vamos fazer uma mega reforma de uma calça. Sim, é uma calça verde que eu tenho aqui no meu ateliê, né, aqui em casa. E eu não gosto, assim, do modelo dela, né, ela é muito básica, é assim... Ela já tá um pouquinho já apertada em mim, então eu preferi fazer uma reforma completa, assim, ó, de A a Z nela, entendeu? Dá, assim, um up na peça mesmo, tá? Então, o que queremos fazer com essa peça? A gente vai remodelar completamente essa peça, tá? Vamos fazer bordado, vamos alargar a peça, vamos fazer acabamento, vamos cortar... Oi! Muita coisa hoje nesse vídeo. Então, já se inscreve no botãozinho vermelho, deixa like, bora pro vídeo, porque eu tenho muita coisa pra falar pra você. Então, pra começar esse projeto, temos essa calça, né, essa corsário, essa calça meia perna, tá? Ela é na cor verde, talvez aí a tela esteja um pouco meio azulado, mas tudo bem. Ela é verde musgo, tá? No tamanho 42. E, ó, ela é, assim, um pouco mais abertinha. A perna dela, ela é mais aberta aqui do joelho pra baixo, ela é mais aberta. E aqui, no quadril, ela é um pouco mais acinturada aqui no quadril, ok? Tudo bem, Sté? O que a gente vai fazer hoje? Ok, eu não gosto dessa calça assim, do jeito que ela tá. Ela é muito simples e eu não gosto dela. E até porque, ela tá um pouquinho apertada pra mim. E eu não gosto de calça muito apertada. Então, eu vou fazer algo um pouco mais confortável pra mim. Então, como que iremos fazer? Vamos fazer uma bermuda, um short mais folgadinho, digamos assim. Eu vou contar quatro dedos aqui, ó, do meu gancho. Eu vou contar quatro dedos aqui do meu gancho pra baixo, ó. Quatro dedos aqui, tá vendo? Mais ou menos aqui. E eu vou cortar reto. E vou cortar a parte de trás também. Só que, calma. Que antes da gente cortar, a gente precisa de uma margem de costura pra gente fazer a barra aqui, ok? Então, eu vou fazer o seguinte. Quatro mais dois dedos, tá vendo? Então, eu vou cortar mais ou menos aqui embaixo, assim. Eu vou cortar ele reto aqui. Já tô aqui com o meu esquadro pra gente fazer esse corte. Então, eu tô aqui com o meu esquadro. Já tô aqui com a marcação. E eu vou fazer assim. Tá vendo? Mais ou menos assim, a marcação. E eu vou passar o giz, que sempre some nesse ateliê, o nosso giz de costura. Assim. Então, vamos ver direitinho, ó. Temos 12 centímetros aqui do gancho, do gancho pra nossa margem, temos 12 centímetros. Do cos, tá? Do topo do cos, do topo do cos. Até a nossa margem tem 32. E do, e do, e da, do topo do nosso cos até a nossa margem aqui tem 36. Só pra vocês se situarem aí, ó. Vamos pegar aqui a nossa tesoura de tecido e vamos cortar em cima dessa marca. Como que iremos cortar? Ó. Eu vou dar um pique aqui. E vou enfiar aqui a tesoura pra cortar só essa parte de cima. Pra não ficar muito grosso o tecido. Pronto. Vou fazer um pique aqui desse lado também. Pra terminar de cortar essa parte aqui. Pronto. Cortei uma parte, ok? E agora eu vou alinhar bem e vou cortar a parte de baixo. E por que que eu tô cortando dessa maneira? Porque dessa maneira eu sei que eu estou cortando certo. Eu não vou cortar um pouco a mais ou um pouco a menos, ok? Ah, Sté, mas tá assim, ó. Tá picotada. Não tem problema. Aqui tem dois dedos de margem de costura, lembra? Aqui vamos fazer a mesma coisa, ó. Vamos pegar aqui. Vamos passar o nosso giz. Na nossa peça. E vamos fazer a mesma coisa. Prontinho. Temos aqui a nossa bermudinha, tá vendo? Certo. Nosso short. Vamos virar ela pelo avesso. Porque agora que vem o pulo do gato. Tá? Ela tem bolsos. Tá vendo? Ela tem bolsos. Os bolsos dela são funcionais. Não são bolso falso, ok? Só que iremos fazer o seguinte. A gente tem esse bolso aqui, tá? Então, a gente não pode mexer nesse bolso. Porém, a gente pode descosturar esse bolso, tá? Então, o que queremos fazer? Aqui, a gente vai pegar e vamos cortar desse lado de cá. Tá? Aqui, ó. Desse lado de cá. Aqui tem o bolso. E aqui, desse lado, não tem nada. Então, vamos cortar aqui, ó. Desse lado de cá. Cortei a minha parte aqui, tá vendo? Não se preocupe, tá? Com isso. Essa parte aqui, ó. Que a gente tem aqui, dessa margem de costura aqui. Vai ser bom pra gente colocar a nossa faixa aqui do lado. Porque a gente vai usar aquelas pernas que a gente cortou agora há pouco. A gente vai usar ela, tá? Não se preocupar, não. Vamos fazer a mesma coisa com o outro lado. Cortando aqui, ó. Tá, ó. Nessa parte de dentro. Lembrando que o bolso aqui, ó. Não pode mexer, tá? Só nessa parte de cá. Prontinho. Já cortei aqui essa parte. E vamos fazer a mesma coisa aqui, tá? Vamos alfinetar aqui essa parte também. Opa. Aqui, alinha ponta com ponta. Do mesmo jeitinho, tá? A gente acabou de cortar, mas vamos... Alfinetar aqui, ponta com ponta. Só pra não desalinhar a nossa peça mesmo, ok? Prontinho. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ver quanto que tem de altura esse daqui, ó. Isso aqui. Pra quê? Pra mim saber qual que é a faixa que eu preciso. Lembra que a gente falou que tem 36? Que a gente já mediu, né? Daqui do cos até aqui a ponta. Tem 36. Então, são 36 centímetros de altura aqui do cos pra minha margem. Certo? Certo. Vamos pegar aqui a nossa perna da nossa calça e vamos colocar ela pelo avesso. Vamos cortar aqui uma parte, tá? Essa parte aqui é interessante, ó. E vamos fazer o seguinte. Vamos marcar aqui 30 e... Vamos fazer um esquadro nela, tá? Então, aqui eu tenho aqui uns... Aqui. Vamos deixar mais ou menos um... Vamos deixar mais ou menos um dedo aqui da margem. Pra gente fazer um esquadrejado na peça, tá? Vou marcar aqui, ó. Uma caneta bique mesmo. Não tem problema. Fazer aqui. Pronto. Eu tenho agora um esquadro, ó. Tenho agora um esquadro pra me basear a minha reta. Vou vir aqui. Vou usar essa reta que a gente acabou de fazer pra fazer a próxima linha. Vou vir aqui desse lado. E vou usar essa linha pra fazer a próxima reta também. Então, eu vou usar aqui. E vou medir até o outro lado. E vou passar uma reta. Prontinho. A gente tem o esquadro perfeito aqui do nosso tecido. Agora, é só você cortar esse retângulo. E por que que a gente vai cortar esse retângulo, tá? Aqui, essas partes aqui eu não vou cortar. Porque a gente vai cortar o nosso... Nossa faixa a partir de agora, tá? Então, aqui eu tenho o esquadro perfeito. Eu posso usar essas linhas como linha guia pra mim começar a fazer a minha faixa. Da forma mais reta possível, ok? Então, é bom que você faça isso também aí do outro lado. Então, quantos centímetros de faixa que a gente precisa? A gente vai precisar de quatro centímetros. Então, aqui, ó. Quatro. Oito. Tá? Vou vir aqui embaixo também. Vou colocar aqui. Quatro. Oito. Vou vir aqui na parte de baixo também. E vou colocar. Quatro. Oito. E vou ligar esses pontos. Então, feito isso, as faixas ficam assim. E agora, é só cortar as faixas que a gente acabou de fazer. Prontinho. Faixas cortadas. E agora, você lembra quanto de tamanho que a gente precisava? Qual era o número que a gente precisava? Trinta e quatro, não é? Então, o que a gente vai fazer? Marcar aqui, ó. Trinta e quatro. Pronto. Simples, rápido e fácil. Já temos aqui o nosso esquadro. A reta está perfeita. E é só marcar aqui. Trinta e quatro centímetros. Trinta e quatro centímetros aqui. Simples assim. Com a margem de costura, ok? Então, eu vou cortar aqui mais ou menos um centímetro abaixo. Pra gente fazer a nossa barra. Então, ó. Prontinho. E aqui, a gente vai fazer uma barra assim de mais ou menos um centímetro, ok? É isso. O outro, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Porque são duas faixas, um de um lado, o outro do outro, não é verdade? Então, vamos colocar aqui. E vamos usar assim. Ok, Sté. O que queremos fazer agora? Eu vou vincar essa faixa na, mais ou menos, meio centímetro assim, tá vendo? Meio centímetro, vou vincar ele todinho de um lado. E do outro também aqui. Meio centímetro de um lado e meio centímetro do outro. Nas duas faixas. Prontinho. Já vinquei aqui os dois lados, né? Os quatro lados das duas faixas. E iremos fazer o seguinte. Vamos virar ele aqui ao contrário. Já sei aqui o meu vinco, certo? Só que o que iremos fazer? Tá vendo? Esse vinco, a gente vai usar esse vinco como linha guia pra gente fazer um bordado. Qual o bordado? Você decide aí do outro lado qual o bordado que você quiser, ok? Eu vou usar o ponto dominó da minha máquina pra mim fazer um bordado aqui. Pelo menos uns dois bordados. Dois bordados, um desse lado e um desse lado, tá? Usando esse vinco como linha guia pra gente fazer os bordados. Combinado? Então, vamos pra máquina. E assim fica as faixas, ó. Tá vendo? Eu fiz o bordado dominó, ó. Como fica de um lado e do outro. E eu usei esse vinco que a gente fez, ó. Pra mim fazer o bordado, entendeu? E eu tava pensando no seguinte. Não sei se vocês concordam comigo. E o que que eu estava pensando? Em pegar uma dessas partes aqui. Deixa eu tirar aqui os alfinetes. Pra vocês entenderem o meu pensamento. Pegar uma dessas partes aqui, ó. Assim. E fazer um bordado também. O mesmo bordado que a gente fez aqui, ó. Nessas faixas. Fazer um bordado aqui também assim, transversal. Entendeu? Então, ó. Cuidado com o bolso aqui. Eu vou até alfinetar o bolso aqui em cima. Aqui. E fazer... Esse mesmo bordado aqui assim, na lateral. Sabe? Até mais ou menos aqui em cima, antes de pegar no bolso. Porque pode fazer também aí do outro lado, tá? Você pode fazer tanto reto assim, ó. Quanto transversal. Eu estou preferindo fazer na transversal. Então, o que que eu irei fazer? Eu vou pegar aqui assim, ó. Tá vendo? Essa marcação aqui. Eu vou pegar outra régua que vai ficar melhor. Então, eu vou pegar essa régua aqui de patchwork, tá? E eu vou fazer cinco centímetros. Então, aqui, ó. Fazer a marcação aqui. Aqui. Vamos ver se vai pegar no bolso. Ó, vem aqui. Vem quase em cima do bolso, tá? Então, na hora que fizer essa parte daqui, é bom ter cuidado aqui, ó. Tá? Na parte do bolso aqui em cima. Esse bordado aqui, eu estou fazendo na tensão quatro, largura cinco, comprimento zero. E é o ponto bordado da minha máquina, que é o ponto dominó, ok? E eu vou fazer esse mesmo ponto aqui, ao lado. E assim fica o nosso bordado na frente da nossa bermuda. E o que queremos fazer agora? Vou tirar aqui o alfinete de onde estava o bolso. Iremos colocar a nossa faixa, tá? Por quê? Porque assim a gente coloca a faixa frente com frente aqui, ó. Frente com frente aqui. E vamos passar uma costura em zigue-zague, tá? Aqui, eu tinha falado que não era pra cortar, né? Por causa do nosso bolso. E é justamente essa faixa aqui que vamos usar pra colocar a nossa faixa, ok? Então, aqui, vai ser frente com frente. E vamos passar uma costura em zigue-zague pra unir um tecido com o outro aqui, assim. Ao alfinetar da nossa faixa, só passar uma costura em zigue-zague e abaixo do zigue-zague passar uma costura reta. E a nossa costura fica assim, tá vendo? Aqui, esse excesso de tecido aqui, a gente vai cortar daqui a pouco. E a costura fica assim, ok? Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Então, a gente vai pegar, vamos alfinetar aqui esse lado aqui. Ok? E vamos fazer a mesma coisa com o outro lado. Agora, é só passar uma costura reta e uma costura zigue-zague. Depois, vamos fazer a mesma coisa com o outro lado. E a costura fica assim. Tá vendo? De um lado e do outro, ó. E a parte da frente também. Assim que fica a parte da frente, junto com o bordado lateral aqui, tá? E agora, pra acabamento, iremos fazer o seguinte. Porque não queremos esse desfiado aqui, certo? Vamos passar um zigue-zague, né? Na borda da peça todinha, tá? Aqui, ó. Bem rente aqui, a borda do tecido, tá? Um zigue-zague pode ser aberto ou fechado, não tem problema, ok? Vai passar em volta da peça todinha. Depois, vamos fazer um centímetro assim, ó. Pra dentro. E agora sim, passar a costura reta, ok? E aí, vai ficar o acabamento reto aqui pra fora e não o zigue-zague. Tudo bem? Então, vamos fazer isso. E assim ficou o nosso short, tá? Então, aqui, ó. A gente tem o nosso bordado lateral com a nossa faixa extensora, ok? Então, essa faixa aqui é uma faixa extensora. Por quê? Porque essa calça aqui tava um pouco apertada pra mim. Essa bermuda tava... Na verdade, era uma calça, né? Que a gente cortou aqui e fez uma bermuda, né? Um short. Ela tava apertada. Então, eu fiz uma remodelagem de peça, ok? Então, eu coloquei essa faixa decorada aqui do lado, dos dois lados. Pra ampliar um pouco a lateral, pra ficar mais confortável no meu corpo. Fizemos aqui uma faixa... Fizemos aqui três linhas de bordado com o mesmo bordado da lateral. E temos aqui também o nosso acabamento. Que o acabamento é duplo, né? Então, tem aqui o zigue-zague pra não desfiar a peça. E o acabamento aparente, que é o ponto reto, ok? E a gente começou daqui, deu a volta na peça toda e terminou aqui na base do gancho, ok? Tanto desse lado de cá, quanto desse lado de cá. Depois dessa mega tutorial, deixa aqui nos comentários qual a outra peça que você quer ver aqui no Esterreforma. Deixa aqui nos comentários. Você gostou desse vídeo? Deixa muito like pra mim saber que você gostou, ok? E claro, se você chegou aqui, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e não é inscrito, se inscreve aqui no botãozinho vermelho pra fazer parte da família e não perder os próximos vídeos. Porque aqui nesse canal tem vídeo todos os dias, cada dia com uma dica diferente, ok? Então, vai facilitar a sua vida. Tenho certeza que vai facilitar a sua vida qualquer um desses vídeos, ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri